Olá, eu sou o GKD, especialista dos produtos Pioneer DJ no Brasil. No vídeo de hoje, vamos mostrar quais são as vantagens de você utilizar o Rekordbox no XDJ700. Neste vídeo, vamos demonstrar o porquê você deve preparar as suas listas no Rekordbox. Antes de utilizar o seu XDJ700 para obter benefício de todas as funções do equipamento, é muito importante que você faça o download gratuitamente da versão export do software Rekordbox através do site www.rekordbox.com. Primeiramente, eu vou inserir um pendrive que eu não preparei as minhas listas no software. Você vai reparar que, assim que ele fizer a leitura, ele já vai me avisar que para eu ter uma performance melhor, preciso eu passar minha lista pelo Rekordbox. Agora eu vou injetar o pendrive e vou colocar um pendrive que eu preparei a minha lista no software. Então, você vai ver que é possível eu até salvar configurações que eu fiz no software para uma configuração personalizada de que forma que eu vou utilizar o equipamento. Aqui eu tenho várias funções, de que maneira que eu quero ler o meu pendrive. Aqui eu preparei o meu playlist. Se eu entrar aqui, vocês vão reparar que eu tenho até o tom para fazer mixagem harmônica. Eu tenho o waveform, tenho os hot kills que eu preparei antes, tenho o BPM estável. Bom, enfim, eu tenho várias vantagens quando eu preparo a minha lista no Rekordbox. Fica muito mais simples de eu utilizar o equipamento, de uma maneira bem mais precisa. Para baixar o software, basta entrar no site www.rekordbox.com. Ao lado direito, você terá o ícone que te dará acesso ao download do software. Você vai perceber que ele vai abrir uma aba que vai te mostrar algumas versões do software. Fechando essa aba, você terá acesso ao free download. Depois disso, basta você concordar com os termos e fazer o seu download. . . .